O Maitan é o delegado titular do primeiro DP e aqui no terceiro é Michel Sampaio, ele recebe sempre os presos, fica com eles aqui até a decisão de eles serem levados para o Jorge Vieira, que vai ser o caso de um homem que fora do microfone ele diz Tony Black eu estou arrependido, eu assaltei pela primeira vez e me dei mal logo na primeira. É isso mesmo Francisco? Verdade. O que foi que você fez? Foi a ilusão aí do assalto aí. Assalto é coisa para gente ruim? É. Está arrependido meu príncipe? É arrependido demais, eu estava por causa da minha mãe, imagino mais da minha mãe ainda. Sua mãe deve estar sofrendo nesse momento, te vendo aqui agora? Está sofrendo. Seria bom que eu te estivesse entrevistando como um homem, um cantor, um jogador de futebol, se bem que tem jogador de futebol que faz coisa ruim também né? Você é casado? Sou. Tem filhos? Três. Três filhos? É um jovem, ele se emociona aqui diante das câmeras da TV Antena 10, a gente percebe que ele é um marinha de primeira viagem, já disse que está arrependido em praticar esse assalto, como é que é? Tiver uma chance da vida? Ele não volta aqui mais não, tiver não que eu tenho, eu não volto aqui mais não. Só se for mesmo de caso de morte de alguém me matar, eu vou matar alguém mais de... Você usa droga? Não, não. Você fez o assalto consciente? Consciente. Pois olha bem pra ele, diga que está arrependido, olha pra ele, já que você está arrependido, olha pra ele e ali pra tela. Estou arrependido, estou arrependido. Está arrependido? Estou arrependido. Pois tá bom, você está arrependido, eu vou ajudar você a ir até o local onde você está preso, que é aqui, na cela do terceiro distrito policial. A história deste homem, na lente, então na tela da TV Antena, 10.